Qual que vai ser a situação aqui do rapaz que se apresentou aqui? Por ele ter se apresentado e parece que foi uma legítima defesa, ele vai ser ouvido em inquérito policial e será liberado. Ele contou que foi uma legítima defesa realmente, né? Ele contou que o rapaz vinha há tempos ameaçando ele de morte e para se defender, ele achou que o cara estava armado e disparou os tiros contra a vítima. Chegou a procurar a polícia, né, doutor? Ele veio se apresentar, contar essa história dele, se apresentou aqui realmente, né? Ele surpreendeu a gente que já estávamos abrindo a delegacia já pela manhã, o rapaz já estava esperando e contou que, ó, matei um sujeito ali, ele estava há tempos ameaçando, eu achei que ele estava armado e feitei algum disparo de arma de fogo. E o argumento que foi apreendido com ele, doutor? Ele apresentou aqui o revólver, apresentou as armas e as cápsulas que ele utilizou. É um revólver já documentado, é dele mesmo, não? É um revólver documentado, tudo legalizado. Doutor, todo esse tempo de polícia, é a primeira vez que se depara com uma situação como essa? Um assassino acaba de cometer o crime e vem na porta da delegacia, esperar a delegacia abrir para se apresentar? Comigo é a primeira vez, nós já ouvimos falar vários relatos desses casos. Parece ser gente boa o rapaz aí, a história dele parece ser verídica, não? Conforme consta, ele é trabalhador, estudante, parece que engenharia, e que há tempos ele e sua família vêm sendo ameaçados por esse sujeito. A arma fica apreendida, doutor? A arma fica apreendida e vai ser periciada. E com relação ao resto da família que ficou lá agora naquele local perigoso, inclusive ele relata que recebeu algumas ameaças, soube de algumas ameaças contra a vida dele agora? É, foi justamente por isso que ele cometeu esse homicídio. Esperamos que termine por aí, né, que a polícia não se envolva mais, que não dê mais de outro bom. Doutor, o que pode ser feito só judicialmente, a polícia também, com relação à família que ficou lá, em termos de tentar proteger essas pessoas ali? É, cabe uma vigilância da polícia, a polícia militar, a quadra municipal, mas o pessoal também tem que se cuidar, né, não discutir, não procurar com violência resolver situações. Obrigado. 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 Obrigado.